Palmas Palmas Grita a torcida é campeão Vai tricolor Meu tricolor Vai conquistar essa nação Com amor As suas cores Vai vencer De norte a sul Vai tricolor Meu tricolor Vou arar azul Faz a ola, agita e grita Acelera essa emoção Nessa vibração Dribla mais um Faz mais um Porque o meu palmas tá show Põe a mão na taça Mostra a tua raça Faça a massa Ele virá E no meu coração Eterno campeão Palmas, amor e paixão E no meu coração Eterno campeão Palmas, amor e paixão